Chute! Cuidado! Cuidado! É isso! Encurta! Encurta! Girou! Girou! Isso! Vira com a perna! Vira com a perna! Vai distante! Vai embaixo! Aí! Agora deu! Aí! Girou! Deixa a distância! Deixa a distância! Isso! Boa! Boa! Embaixo! 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 Isso! Lá na frente! A gente tá entrando a joelhada aí! Vai lá! Curta Tati! Chute! 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 Vai! 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 Vai girando! Isso! Entra nela! Entra nela! Vai perto! Vai perto! Vai perto! Isso! Lá embaixo! Bota a mão na frente! Bota a mão na frente! Ei! Boa! Vai girando! Vai girando! Isso! Um minuto! Um minuto! Sobre embaixo! Isso! Embaixo! Mais embaixo! Vamos tirar a mão na frente! Vamos Tati! Isso! Entra! Embaixo! Isso! Boa! Boa! Isso! Isso! Boa! 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 Tira de trabalho! Tira de trabalho! Só mais 30, Sasti! Isso! É... Boa! Em baixo! Baixo! Em baixo! Boa! Isso! De novo! Agir! 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 Isso! Isso! Isso aí! Tem segundos! Isso! Boa! É! Isso aí! Aí! Respira! Tá bom! Tá bom! Ate! Vai pra frente! Eu acabei a piso! Fica aí! Não tem parada! Isso! Vai! Vai! Isso! Isso! Vai! 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 Bate na perna dela, Tati! Calma! Boa! Ei! Tati! Vai, Tati! Vai que ela cansou! Vai, Tati! Vai, Tati! Vamos lá, Tati! Tá o chute! Tem chute! Vamos sair esse jab! O que a gente fez! O que a gente fez! Isso! Empurrada ela! Vamos pro dentro, Tati! Boa! Boa, Nath! Vamos! Vamos! Vai, Tati! Vai pra cima! Boa! 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 Ei! Não para! Move ela! Movimenta ela! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Segura ela! Um minuto, Tati! Ficura ela! Só um lugar! Tati! Retroca! Vamos vindo! Vamos vindo! Dá barriga! Bate em baixo! Bate em baixo! Isso! Bate em cima! Boa! Isso! Isso! Vai, vai, tira! Tati! Ei! Fiixona! Trabalha, Esgrima! Segura ela! Esgrima! Isso! Isso! Só três segundos, Tati. Só três segundos, Tati. Só três segundos, Tati. Só três segundos, Tati. Boa! Fica junto, fica junto. Foi isso aí, foi isso aí. Perfeito. Tati, você gosta de fazer agora? Vai, Tati, tá acabando. Tem segundos, só pra cima, só pra cima. Vai, 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 Tati. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Basta de instante, ai, vai. Boa, Nath. Isso aí, Nath. Boa, Nath. Isso aí, Nath! Isso aí, isso aí. É isso aí, né, Tati. Boa. Isso aí, Nath. Isso aí, Nath. Boa! A distância dela, vai para fora! Esquenta e baixa, esquenta e baixa! Bom, movimenta, movimenta! Isso! Empeda, empeda Tati! Vamos lá! Ei! Boa! Boa! Vamos, Tati! Isso! Pra dentro, pra dentro! Isso! Pra dentro! Vamos lá! Vamos lá, Tati! Vamos lá, Tati! Vamos lá, Tati! Segue, segue, segue! Vai pra dentro! Isso! Vai, Renato, de novo! Tira ela, Tati! Boa, Renato! Vai pra cima! Isso! Embaixo, embaixo! Vai que ela cansou, Renato! Ela cansou! Vira pra direita! Vira pra direita! Vamos, Renato! Vamos, vamos! Vai, vai, vai! Vamos, Guilherme! Vai pra dentro! Vai pra dentro! É 30 segundos, Tati! Boa! Vamos, Nat! Vamos! Vai, joelho! 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 Boa! 25, Tati! é tudo agora vai para dentro vai para dentro vai para dentro vai para dentro boa vamos para dentro vamos para dentro chuta em cima isso isso não para vai para cima vai para cima o árbitro é que ele quer a mão da coordenação ae boa ae 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 ae